Deixa eu dar para vocês uma informação que acaba de ser passada pelo próprio governo. O governo brasileiro vai convocar a embaixadora da Espanha em Brasília para demonstrar a sua preocupação em relação ao caso do Vinícius Júnior, para basicamente deixar muito claro que o governo brasileiro não vai passar pano para essa situação, porque, claro, vai usar justamente a questão do Vinícius Júnior para falar de um tema maior, que é justamente do racismo que enfrenta os brasileiros que moram no exterior. Então, essa é a informação, o governo brasileiro elevando a questão a um nível absolutamente inédito, por conta, eu sinceramente nunca vi, por conta de um ato racista em campo, um governo convocar uma embaixadora de outro país para expressar a posição brasileira. Isso vai ser feito pelo Itamaraty, o Itamaraty vai convocar a embaixadora da Espanha em Brasília para fazer isso, para demonstrar essa insatisfação do governo brasileiro. Também vai convocar a FIFA a agir de uma forma mais intensa. A FIFA diz que tem regras, ontem mesmo eu conversava com o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, sobre um outro tema, porque, claro, isso foi antes, eu conversei com ele antes da situação do Vinícius Júnior, mas a FIFA é uma entidade que não tem dentes quando ela não quer, ou seja, quando a questão é comercial, quando a questão é punir empresas que usam a sua marca, ela tem todos os instrumentos. Quando a questão é humana, parece que não tem tanta vontade política de agir. Então, o governo brasileiro também vai conclamar a FIFA a modificar justamente o seu posicionamento. Agora, qual que é o problema da Espanha? Eu acho que o Edu colocou de uma forma muito correta, não dá para generalizar. Claro que não, claro que existem. Agora, o que é necessário é escancarar o assunto, e esse assunto precisa ser escancarado. Por quê? Porque hoje na Espanha, até hoje na Espanha, o racismo não é um delito, não é um delito tipificado como tal, ele entra no delito de ódio, ele é uma das classificações do delito de ódio. Então, para vocês terem uma ideia, ao mesmo tempo a gente vê um aumento expressivo dos casos de racismo acontecendo na Espanha, não sou eu que estou dizendo, é a entidade SOS Racismo na Espanha que apresentou esses dados, e você tem do outro lado uma classe política e uma parte da sociedade muito, mas muito resistente a aceitar qualquer tipo de crítica em relação a isso. Então, por exemplo, nós tivemos hoje a presidente da Comunidade de Madrid, que é do Partido Popular, um partido de direita, dizendo que não, que a Espanha não é racista, e olha só a explicação que ela deu, Edu. Ela tem até amigo negro? Quase isso, meu caro. Ela disse o seguinte, esse tipo de ofensa acontece com qualquer um, até quando o rei vai no estádio, ele é alvo de ofensas. Ou seja, ela não entendeu nada ou não quis entender nada com uma frase dessa. O problema é para onde o rei volta depois do estádio e para onde quem é negro volta depois do estádio. Porque quem é negro não volta para um palácio, entendeu? Quem é negro volta para o gueto. Quem é negro volta para o lugar onde a bala perdida come solta e atravessa a parede. Porque bala perdida não atravessa muro de castelo, entendeu? Bala perdida não vai parar no peito de rainha nem de princesa. Bala perdida vai parar no peito de quem é preto e mora na favela, no gueto, na periferia. Então é ridículo quando as pessoas tentam igualar isso, entendeu? Porque uma pessoa sofre a vida inteira o efeito daquele racismo e o outro não sofre absolutamente... Ah, mas é igual te chamar de branquelo. Meu irmão, me chamar de branquelo, o que atrapalha a minha vida? O que atrapalha a minha vida me chamar de branquelo? O que isso me tira de oportunidade, de emprego? O que isso atrapalha no meu currículo? O que isso atrapalha em chance para eu conseguir uma vaga de uma coisa que eu quero? Agora, e as ofensas que eu não vou repetir aqui, as ofensas racistas? Não atrapalham? Então, que falsa simetria tosca, estúpida. Mas o pior que funciona, por isso que eles usam. Exatamente, exatamente. E aí você tem essa situação bastante complicada ainda, num país que não olhou para o seu passado franquista, que não olhou para o seu passado colonial. Agora vou contar uma história muito incrível para vocês. Olha só, o racismo não é nem tipificado como crime, ele está dentro do delito de ódio. Muito bem. Em 2021, um partido chamado Vox, que é o partido de extrema direita da Espanha, fez uma proposta oficial no Congresso, no Parlamento Espanhol, para retirar do delito de ódio a motivação racial. Você imagina só, Edu, retirar, não era criar uma nova... Nada disso era retirar do delito de ódio a classificação de motivação racial. Esse é o partido de extrema direita que, por acaso, só por acaso, é o principal aliado hoje na Europa de quem? Do bolsonarismo. Os filhos do Bolsonaro são muito amigos dos líderes do Vox, etc. E, por acaso, o Vox também é o partido que tem um voto, entre outros, do Javier Tebas, que é o presidente da Liga Espanhola. Então, olha só, as coisas não acontecem por acaso. Essa é a verdade, né? Não é... Ah, não há uma reação porque essa reação é difícil ou ela é complicada juridicamente. Não, tudo tem um pouco de uma explicação que vai muito além do que acontece nos quatro campos, dentro das quatro linhas do futebol. Então, você vê aí a situação complicada na Espanha. Não é a única no mundo, óbvio que não. E aí alguém vai falar, mas o racismo no Brasil, pô, é muito sério. Não tem ninguém aqui dizendo que não há, que esse é um problema exclusivo da Espanha. Ou que a Espanha inteira é racista. Não, obviamente que não. Mas você precisa ver aí que, obviamente, esse tema chacoalhou com a Espanha e, no fundo, colocou um espelho na cara de uma sociedade que tem uma parcela dela muito resistente em falar desse assunto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.